Em um vídeo divulgado na tarde dessa quinta-feira, a Prefeitura de Manhã Sul se posicionou diante da notícia da suspensão do serviço de urgência e emergência do Hospital César Leite. A Secretária Municipal de Saúde, agora eu vou falar certinho, Ana Lígia de Assis, ela fez um pronunciamento ao lado da Prefeita Maria Imaculada Dutra Dornelas, do PSB. Vamos acompanhar aqui. Nós fomos pegos de surpresa porque tudo é conversado e negociado. Então, a gente está em diálogo com o hospital, junto com o Estado, junto com o Ministério Público, procurando saídas estratégicas para essa crise. Então, eu acho que são conversas, são diálogos para entendimento do processo. Interessante também, quando é apresentado, apresentam quatro municípios com essa contribuição. Todos eles, se a gente for ver, ele também vai ter seu prazo de validade, porque são leis que dão repasses específicos, dão repasse contínuo. Então, nós precisamos estar atentos para fazer um novo exercício de que mais municípios venham e contribuam. Mas nós temos que entender também que a urgência e a emergência não é separado do Hospital César Leite. Ele é um corpo só. Depende, o César Leite depende da porta para vários serviços que ele tem dentro dele. Então, tem que se pensar tudo no ganho, na perda. Então, seriam momentos de reuniões intensas, de conversas, de diálogos. Então, peço vocês, população de Manhuaçu, quem está nos escutando, que em momento nenhum vai haver desassistência. Ou seja no César Leite, ou seja em outro hospital da região, ou outra estratégia que a gente vai arranjar. É a situação aí da saúde de Manhuaçu, né, gente? Então, vamos ficar espertos aí, né? Acionar o sistema de saúde também, só em caso de estar realmente necessitando, né? E aos governantes, aí fica aí o apelo da cidade de Manhuaçu, né? Para enviar recursos. É, os políticos da nossa região, vamos olhar lá para a Manhuaçu, mandar recursos para levantar a saúde, é uma coisa fundamental, né? Fundamental, é. E ter recursos do SUS, né? O sistema de saúde é o melhor do mundo, o melhor do mundo. Tem verba para tudo, mas precisa canalizar. Tem que assinar lá, o político mandar verba para aquele lugar. Viva a Manhuaçu, né?